Aprendi a fazer mágica, agora eu tô assim Abra cadabra, sem salabim Passa logo essa xereca pra mim Passa logo, passa logo, passa logo, passa logo, passa logo Passa logo, passa logo Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho Da faca só se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato атufando um gostosinho Vou machucar só um pouquinho Da faca só se focar em Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá nascendo hoje, hoje eu pulo igual pipoca Bota o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Tu sabe o meu fogo conhecido, eu sou a pipoca Irmãozinho, igual coelhinho, gostoso, como tu faz Bota o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora No borro das pedras, só famoso mete forte Só botar pra fora, quem sabe, a gente cancha É só catucadão, foda com o ladrão, é só catucadão Nossa, eu trança com o ladrão, é só catucadão É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão Tik Tok e ela f***, os irmão da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão I really wanna get naughty, I think you're such a naughty Slow dancing in the park Vai com o bundão, tam, tam Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior foda Pra nós eu sempre pego viagem, pra juntar com as amigas, pra dar sentada A briga já b***, de jeito todo Gosto de f*** com ela, porque ela tem o f*** Diferente que ela faz, o que as outras não Vambora mulher Vapo, afo, 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 afo. Ei princesa. Já sei onde vai lá. Calma princesa, o vapo, vapo, vai rolar. Muito viagem de avião, uma princesa com pressão, Suba por o fato do malvadão. Na joga, deixa o fascarão, os puxas, o puxas, o tesão, Vai cantar no meu coração. Muito viagem de avião, uma princesa com pressão, Pra nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Pra nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada, vai ser pá, pá, pá Quis lembrar do tempo que nós dois matava, ó lá lá, era só tapada na boneca, dá, 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 dá Vai tomar sessão de trap, igual toma batada Música Se fosse pra fazer um pedido eu gostei de ti mesmo E na alta de roupa eu me trocava pra fazer Ela, ela, ela te fala, isso, ela, trum Isso, ela, trum Ela te fala, isso, ela, trum Pra passar de essa coisa, sentar no pessoal se acordar Vai querer admiro, ela te fala, isso, ela, trum Deu meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo, 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 fudendo Ela que desce a balança na glória, que ela que é maquinha no chote Pra ver que a tropa tá forte, ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada, julgada Essa fazia do TikTok, ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada A vontade de morder, a porta leva pra casa A vontade de morder, a porta leva pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de que não vale nada E a vontade de morder, a porta leva pra casa Vontade de morder, a porta leva pra casa Eu espero amanhã, meu corpo é pra andorre Por isso que eu tô de madeira E com a minha tudo que eu colar Com a minha tudo que eu colar A gente bate um aqui, simbio A gente não perdeu a sentido, cara Para, trava, entra as águas Tá, 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 dá, 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 dá Vem, 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 vem piranha Vem safada, vou botar, vem safada, vou botar Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, tava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim Vai, cara, então joga o cabelo, vai, 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 dá, dá aquela cavalo É vá pro vá, é vá pro vá, é checa, é checa Balança o brinco, balança o brinco, estou no passinho Vai, 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 vamos lá beber Pega, pega, pega o ritmo Foi novinha, senta na piroca do traficão Vai acabar o vero na pô do tica Hoje o cê não vai te fuzilar, fuzilar, tu quer corrada Bandido do tiktok, dessa balança na glock Ela quer maquinha no short, pega que a tropa tá forte Ela quer jogada, jogada, ela quer jogada, jogada Essa fazia do tiktok, ela quer jogada, ela quer jogada Já sei o que vai dar uma princesa, o vá pro vá, vai rolar Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Só vá pro vá pro do mau guardão Ela joga peixe, faz carões, paquete, paquete, paquete Vai pintar no meu coração Muita viagem de avião, uma princesa com pressão Então viaja de avião, uma princesa com pressão Vá pro vá pro do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com cabo e coração Minha cavala mesmo, do peitinho e do bundão Tiktok ela fez, os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Vem com bundão, vem com bundão Porque na linha nó não fala Cheirando a tiu-antiu no meu pano, tô virgulado Invejoso babando o ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditou, cadê? Mais um passo, calmo, cê de frente, nó não é de ré Vai cheirando a bola, 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 bola Aqui na peinha, bola, aqui na peinha Tem o tamborzão rolando Vai Jojo, manda pra ela Esses são os três macetes para a gruta, só você No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Kika, pika, 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 pika pra você O final muito satisfatório Eu disse Pico de santinha, mano Solta aquele pique Quem é sentimento e sabe como é Seu peixe bent 색� کو é Venha, pulso O que? Da habilidade Ela jogou pro cara e me dê Caraca, o peitinho primeiro Vai matar o meitinho pra mim Empinhar esse rabetão Ela já tá louca Vaza já que senta em mim Eu nunca vou Failando tirar sua roupa Vai mostrar o pedido Impinense a Obertão Ela já tá louco Para, trava E então Jágua, cabelo Vai descer Ela tá em baixo, mulher Até que ela tá avogada É, é papo Acheca Calma, expira Relaxa nova Um avião, uma princesa, com a pressão Joga o voto do malvadão Ela joga beijo, faz carão De paque, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga droga, droga, bron De paque, de paque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga droga, 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 droga Vai com calma, meu coração Eu não faço o que as outras não Mas é pro DJ, dois pobres, que ela vai no chão Abre e fecha, pera e roca, de um jeito bom Gosto de futeu com ela, porque ela tem um dom De futeu com ela, porque ela tem um dom De futeu com ela, de sobremesa, panetóide Não é Tony não, ao Netóide 35 é Natal, 31 é ano novo 35 é Natal, 31 é ano novo Jovem de cinco, tô sentando pau Jovem de cinco, tô sentando pau Ai, mãezinha, vem pro teu papai, não é? Vai, eu tô no pai, eu tô no pai, eu tô no senso Eu tô no pai, eu tô no pai, eu tô no pai, eu tô no pai Vai, eu tô no pai Já faz o que as outras não Mas é pro DJ, dois pobres, que ela vai no chão Abre e fecha, pera e roca, de um jeito bom Gosto de futeu com ela, porque ela tem um dom De futeu com ela, porque ela tem um dom De futeu com ela, porque ela tem um dom Se não tiver um dom Tá safada, chama todas suas amigas que vai ter festinha e geral vai tá colaborando sobamigas que chega mamando, suas amigas que chega encostando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Pente em pequenininho Vai mudar grandona Pente em pequenininho Vai mudar o pedinho pra mim E pindo esse rabetão Ela já tá louca Uma viagem de avião Uma princesa com pressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo, faz carão De papo, de papo Que te dão pra contar no meu coração Mano viajando Tá, vai, vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes a vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpra até um casquelo Só espera eu bater no mantel Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar nunca Só dormir que... Vou botar pra maçotar Pique, pique, piquezinho do escrito Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o GNK? Balança ombri, balança ombri Balança ombri, balança ombri Trava... Para... Tu já estava capendo! Hoje tem bailão Eu vou me envolver com a Ti Bevilha, 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 bevilha da puta Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique mau botão, também que passa nada Olha o time, meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar gombom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verde, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Eu toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto, eu toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto, eu toma, toma, vá pro vácuo Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a rabo é gigantesca Então apita Tô lá em casa, vai virar, apita Homem é pra se atar, vocês, vocês querem amar Homem é pra se atar, vocês, vocês querem amar É por isso que o papo, é por isso que o papo Emocionou, o seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou O seu piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chave em dado Toma, toma, vá pro vácuo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vácuo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vácuo Toma, toma, vá pro vácuo Mas a rabo dela eu não aguento Vai mostrar o peitinho pra mim E pinta esse rabetão Ela já tá rouba Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa, é a mãe O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ensinar Sua questão dos envolvidos Dá bagunha pra essa mina Ela tá sem control, desculpa, desculpa E o olho da filha só tá atrás do sol A canela lá visu, mas ela só gosta do sol Vai te dar um amado Fiz um fake amor, fiz um fake amor Pra te estoquear, e tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é obterção Vai te catucar, vou te porrar Porra, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra acertar Vou te porrar, vou te porrar Vou te porrar, vou te porrar Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance, vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Só tá aquele pique Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Quando passar do milhão A gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três Vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto Sou a Lady Lady Sobrenome é lucro Tu sabe minhas rimas Partigo de luxo Baturando mais de cem K por minuto Ela é foda Adianta ficar Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai Malvada Malvada Vamos lá, vamos lá HG, se eu gostoso Ela volta o que empurrar Ela volta o que machucar Só chame ela de puta E não pode parar Viver tudo na turubá Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não deixa de honar O negócio é mentir O negócio é maltrata O negócio é luz planar A vontade de gravar Pude sobremesa pra Netone Não é Tony não Netone Trinta e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Trinta e cinco é Natal Trinta e um é ano novo Pra vinte e cinco, tô sentado no pau Pra vinte e cinco, tô sentado no pau Trinta e cinco é a cidade de Ai mãezinha vem pro teu papai Não é Vinte e cinco é Natal Vou te catuca, vou te porrar Porra, porra, porra Vou te porrar, porra Vou te botar pra ser Bala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Sou favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Fica de lado uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro responsa, vou ficar de canto na mão Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grabo, pra te stalkear Tanto que te quero, cê não vai notar, sei que é obteção Mas a água dela eu não rogo não Vai mostrar o que a gente pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa que é centário, eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Você me faz Isso, é dragão de novo Desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidere Porque além de falar com você, ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem física, ela faz todos envolvidos Dava a coia pra saber, ela vai ser de um trolice A adolescente vai saber, ela vai ser de um trolice O que o olho da ruia, só tá atrás de todo mundo A mãe dela lá viz, mas ela se pode escutar Então vai, vai pegando uma visão O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje, o papai tá chique Vou pagar com bom pra te levar pra suíte Vou pagar teu medir pra te levar pra suíte Não, eu nunca houve com uma baddie Hum, ela vem, então eu adorou a tally Oh, s***, ok, aqui eu vou Não, eu nunca houve com uma baddie Ela vem, então eu adorou a tally O time tá formado, os caçadores tipo Show, do dono do pneu Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique, mavozão, tamo é que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino Manda localização pras perereca Se tem a baixa da rua, dá gole a sorrino Sobre o flare do laranjinha, ela molha a xerecus Que ela bota pela palma, dá mal no chão Empina, bunda pra boca, bunda Passa de tu, é despeitável Essa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Dama com perigo E nessa corda bomba, quem vai caminhar sou eu E venha ver os desligos que eu vou combater E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem a baixa de adeus Essa, essa é o pique de fora Dessa, dá não pra ser o impresso Pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa Vai virar Puxa a tropa, chefinho Puxa a tropa, chefinho Já inventaram Puxa a tropa, chefinho Zierra porque vários Ela vai FALSA E 1 Corta Seja Falar Seja Puxa Falar ко Go best friend, come and fuck me like a ho best friend I ain't trippin' on the hatin' ass nigga Someone want some attention, I don't know that man Sonete vai passar ralada, paga, paga Maquis e botas, saca, tuto nessa f*** Sabanami, essa f*** vai te, maquis me pô Põe a diacris, gel ou fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquias, pucerica, soltou você Eu gostava que eu dou bolas, vim, vim Jesus, eu quero ser pela China Direto, eu faço dinheiro pela China Direto Direto Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota a mão no chão Tchau Ha ha, vai pegaci Essa é pra você no filho JB Bala Pumba Bala Pumba